é força jogando foda-se mais um episódio mas um dia mais um episódio é isso aí como é que é metendo sentado na parede eu achei que ia encher d'água a nossa que eu quero pegar oito mano mano eu detestei esse lugar que tu tava então não volta nunca mais ali se possível muito bom tentar voar de novo cara voa voa ó já vamos iniciar alcançando o céu e agora o cara tá gamer entendeu gente não tem mais essa cara não tá mais perdido agora ele sabe já vai pegar direto aquela ali ó direto as duas de braço é difícil porra não tem que passar dentro dos arcoíris não eu não sei Tenta passar dentro dos arco-íris ali Tem que pegar os bagulhos, cara Esses arco-íris ali, mano É o efeito gráfico maneiro Que efeito bosta, mano É um círculo de arco-íris Onde é que tu tá indo? Mano Aí, ó, passa no meio Nossa, é muito isco, mano Segredo Ih Não entendi Jetpack? Eu li, mas não entendi Ah, eu liberei isso aqui, ó Pra toda fase que tiver Topo Nice Voa pra cima nos arco-íris Como que voa? Nossa Ele acabou Aí, aí Sempre deu? Sempre deu Ué, mas não tava luz agora Tava Tava sim, pô Ai, ai Aê Ó, ó Direito na moeda Na moeda Que isso Nossa, direita na moeda Ai Tapou Ai Ai Não Nossa Ah, mano O cara deu uma de Dá-me a tucocita Caralho Tá, agora, hein Aê Porra 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 Aê, caralho Dá lá E a rapazada nos comentários Eu com dois Nossa, nossa, nossa Nossa Meu Deus Nossa, velho Aê O cara pulando errado Toda se eu consegui Caralho Caralho Três minutos de episódio Já consegui mais outra estrela, hein Doze estrelas Que isso De setenta e quatro necessárias Meu Deus Meu simbolo que eu tô de pés Meu pés Não, calma aí Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui How many stars minimum to beat Mario 64 Setenta É só mais um milhão aí, ó It takes the power 30 30 stars to open this door Oh, man What the fuck Bom, mas a gente já sabe que pra aí não é Mano, aí é meio Mas é estranho Eu não sei se tu tem que farmar Não é lá fora, não Vou descobrir É porque tem essa porta aqui, ó Olha Olha Outra fase de água Pode ser um acesso de água só Ih, a seta tava ao contrário, mano Eita porra Comento beleza Não tô entendendo, não Aí, olha aí a placa, isso aí É o creed that one shall pound the pillars Como assim? Ah, tá, tu tem que sentar no pilar, pô Tem que dar pound no pilar Ah, nesse aqui? É, dá o ground pound Mano, tem uma porta debaixo d'água É Eu odeio essa câmera Seguindo, consegui subir Eu odeio essa câmera Todo episódio, madureza Tá, mano, esse tijolo Aê Tá lá Tá de novo Agora, agora pula direto É É Aê Tá lá Pera, esse som é Foi Acho que ia ter mais estrela Alô 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 Deu um bug doido, hein É, deu uma travadinha ali Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Relaxo Mas acho que não veio estrela, não Foi só o barulho, eu acho que é Não, ele fez o barulho Só porque fez o segredo Aí, agora não tem mais água no castelo Ah, nossa, tem uma porta lá debaixo Ah, tá, essa é a porta lá debaixo Que maneiro Não, mas tem alguma coisa aí que dá pra entrar Será que é isso aí? É, isso aí mesmo Ah, não, valeu Ah, não, valeu Elude Tá E a coisa que eu vou fazer depois É distrair E Não, como é que é? Ih Legal Que porra é essa? Mas eu não sei se eu entendi muito bem Porque eu não li Mas é alguma coisa sobre aquele teu chapéu lá Que porra é especial Acho que tu fica invisível pros inimigos, é isso? Acho que é isso O jogo de maluco Nossa, tu perdeu vida Não Pela vez não, porque era bônus Mas eu voltei num lugar Muito random Não, voltei num lugar random Ah tá, é só embaixo Pera, tem certeza que tu não perdeu vida Tem Se não perdeu, então tenta pegar as daí Aê, boa Ali mais uma Não, esses bichos estão te vendo Eles estão te tocando coisa Ah, então Sei lá Eu devia ter lido o texto Eu não li Ai, vida louca Cuidao Cuidao Calma Se eu cair É, mas mesmo assim Tem que fazer tudo de novo, né? Isso aqui é um canal de entretenimento Não um canal de Edson Doris Esse canal é de foda-se Ai O cara mandou uma frase bem na hora Esse canal é de foda-se Caiu pro livro Pelo menos vai pela esquerda agora, então Aí Pegar aquele lá de baixo Esse negócio deve te deixar imortal, velho Ai, meu Deus do céu Ah, pode ser Acho que é de imortalidade, então Geralt ficou em choque Depois desse comentário Foi o momento mais lençoso Não é só Não quero mais falar contigo, velho Vai, porra Cara, é difícil controlar o Mario, porra Não, vai pro caralho Não é, não é sim Ah, lá, errei Mano, eu fiquei em silêncio Porque eu tava pensando na M Winehouse, velho Com a da música Mas eu nem quis falar Fiquei em silêncio Porque eu tava pensando na M Winehouse Quem nunca, tá ligado? Isso é de leito pra caralho Ai, caralho Mano, essas cores desse mapa é tudo mó feio, mano Eu fiquei impossibilitado de comentar alguma coisa pelo amor Fiquei em silêncio Mano, eu fiquei... Não vou falar nada, não Ah, velho Cuidado, hein Pô, nem adianta você pegar isso aí porque tu já perdeu os outros Mas eu vou voltar, eu acho Nossa Ah, tu acha que você vai te levar lá pra cima? Que isso, moleque habilidoso Tu acha que você vai te levar lá pra cima? Acho que sim Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ah, você passa por essas porra Ah Você fica translúcido Tá lá É Fica transudo Que que é isso aqui? Vai, transudo Que maneiro Que maneiro Eu quero a estrela daquele mapa, não? Eu quero a estrela daquele mapa Não, eu também quero a estrela daquele mapa Mapa fudido Ah, é possível É possível Aí, aí Pega vida, vida Agora já era, né Agora já era, né Não, dá Acho que são oito só Acho que agora dá Pera Pera, eu acho que vou pegar todas Não, acho que agora dá Acho que agora dá Pera Ih, agora dá? Gostaram? A gente subiu e vai vir de agora dá, velho Tô comentando qualquer coisa, velho Aaaaaaaaaaaaaaaa Eu não vou mais ficar prestando atenção Eu vou fingir que o tempo não tá passando, que os viewers não estão lá olhando a gente em certo momento chorando. Ah, velho, me sujei de ser meio de babuíno. Aí, você atravessou o bichinho. Atravessou o bicho, atravessou o bicho. Oi, meu, o Raul vindo da bicudada. Ah, velho, vai pra puta que te pariu. Ô, acabou, velho. Deixa isso quieto, deixa isso quieto, mano. Deixa esse canal quieto. Não, cara, foda-se. É impossível, mano. Foda-se, cara. Aí, aí. Tá, agora vai, agora vai. Nossa, agora só foca e faz direito, tá ligado? Nossa. 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 Nossa, mandar. Aê, aê. Mandar. Essa última? Boa, caralho. Agora é só um cair ali. Cara, ali que é o problema. Cara, é só não esperar o bagulho chegar lá em cima. É, vai nesse daí e já pula já pro outro ali. Quer dizer, agora não, né? Na hora. Olha, não é pra pegar esse, é pra pegar esse. Aí, pronto. Vai lá, pô. Aê, aê. O que é o que é o carteiro mesmo? Pareceu a morte de algum personagem de um jogo de arcade de luta. Mano, eu fiquei chocado com o que eu vi, mano. Ah, velho. Nossa. Tá, o cara aprendeu, o cara aprendeu agora a pegar. Aê. Porra! O Mario não queria, mano. Nossa, nossa! Ah, meu Deus. Tá com o cu quente, o Mario. Bem o Mario aguenta mais, cara. Não pegue. Não é possível! Ai, eu bati minha bola! Ai, minha bola! Para, Mario, vai morrer! Mano, eu tô triste. O primeiro episódio da série toda com mais de 20 minutos vai ser esse, cara. Vai que eu farmei em vida. Cara, não liga essa porra desses teus papos, velho. Não quero conversar contigo, não. Joga mal pra caralho. Voltei embora. Peraí, cara. Voltei. É sério, se tu não ganhar dessa vez, agora... Sei lá o que eu faço, velho. Mano! Pelo amor de Deus! Na moral, que bom que eu não falei nada, velho. Eu ia dizer, esse é o último episódio que eu gravo hoje, se tu morrer aí, cara. E ele só morreu. Agora vai, agora vai. Tô! Velho, tá insuportável. É sério, tá uma pessoa muito lixo, tá ligado? Você é, possivelmente, uma das piores pessoas que eu já conheci, tá ligado? Se joga, se joga. Tá tipo um chorume do caralho. Tá tipo um polengão de pinto que fica caindo na boca da pessoa eternamente. Para! Todo dia que a pessoa acorda, ela vai com um gostão de pau na boca, deixado pela tua gameplay insana de tão merda, velho. É queijo natural, mano. Ô. Já deu dessa missão, velho. Se não for, já era. Cara, tu já... Cara... Ai, ai, tá. Não, agora eu quero ver. Eu quero ver agora quanto que ele vai demorar pra fazer isso, entendeu? É um episódio especial já, esse ponto. A gente não vai nem cortar. Vai ser o tempo todo o episódio até ele conseguir isso, cara. Pode ser que demore uma hora, duas horas. Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque é da puta ainda fica rindo. Joga mal pra caralho e fica lá de graças. Concentra nas jogadas, Leandro. Olha a sombra ali, olha a sombra ali, olha. Vai pra puta que te pariu. Nossa. Olha a sombra ali. A sombra ali do bagulho. Aí, moleque. Pera, porra. Aê, porra. Que pera porra. Que pera porra, que pera porra aí. Até agora. Aê, caralho. Porra. Tá lá. Agora é só pegar aí o bagulho. É isso. Here we go. Pega o bagulho e pega as moedas aí só pra... Nem precisou. Tá bom, tá bom. É isso, rapaziada. Nossa, velho. Tem um refluxo aqui, jogando foda-se. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.